Olha só que barato aqui no stand da Lego Boost, o que o pessoal está fazendo aqui? Aquele robô ali atrás, ele está nessa app aqui, e essa app aqui ela vai coordenar o movimento que ele vai fazer. Então você tem desde porção, tirar, pegar coisas, movimentar, e aí você consegue estar fazendo toda a movimentação do robô. Claro que a brincadeira começa antes, na montagem já do robô. Aqui uma pessoa jogando mais um bloco, e aí vai definir o movimento do robô. Vou pegar a tomada desse lado, ele fica mais fácil. Olha lá, está montando ali, as instruções, ou seja, a gente não precisa fazer nada no hardware, o hardware está pronto ali, está todo montado, e você consegue movimentar o robô. Olha lá. É impressionante, né? Isso aí para criançada é alucinante, né? Para quem quiser saber mais, o Lego Boost é só você realmente montar ele e começar a brincadeira.